Oi pessoal, vocês da Magia aqui no canal. E aí pessoal, vocês de nós vamos estar aqui jogando um ano com a nossa família. Então a gente está aqui com a Esparta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Com a King. E aí pessoal, tudo beleza? E com a participação social, ela só participou do canal aqui uma vez com a minha mãe. Oi pessoal. E então, bora da partida. Bora lá gente, a gente está aqui em equipes. Agora vai ser, vamos ver como vai ser as equipes. Aqui, eu não estou vendo, não podem olhar para a minha tela, viu? Senhora, a minha tela. Ok, você seria no caso de times, tipo celular e PC, mas foi aqui. Então celular, PC contra PC, celular contra celular. Então bora lá. Pode bloquear, Cristal, o Esparta. Aquele bloqueio. Mas eu cliquei duas vezes, isso não foi? Igual a minha carta. Mas tem que ser igual a carta que está ali. Boa Esparta. Deu mais 4 aqui e eu vou bloquear. Para de atenção, minha. Achei que você está olhando, mãe. Não estou olhando, estou. O caso é no meu aqui, mas a minha carta não vai. Não sei o que acontece. Não é você. Agora, esse sou eu. Tá, preciso comprar. Ok, agora é você. Aí, agora foi, viu? Que legal, as cartas, elas diminuem. Elas correm minutinhos depois, elas se juntam. Ai, troca de cor. E a gente precisa manter no azul, porque a estrela está sem azul. Não. Agora foi. Passou a minha vez, né? Passou. Passou. Quando eu fui você, eu tive... Acho que não é a minha vez, não? Agora. É. Acho que estou clicando aqui no teu. Então, isso que vai acontecer no meu também. Ah, não. Esparta, ajuda. Muda. É a minha vez, né? É, agora é você. Ok. Ele só tem azul. Aê, conseguiu mudar. Boa. Ah, não. É você, mãe. O azul vai virar, vermelho. É você, Esparta. Vou ver, compra. Boa. Fica triste, hein? Falou que vai e volta. É a minha vez, né? É. Ok, voltou para mim, mas eu estou sem cor. Ai, meu Deus. Eu peguei o vermelho, mas eu cliquei sem querer em voltar. Agora chora. Voltou em dobro agora. Ah, não. Agora não está mais. Nossa, mãe, está malvado. Vou ler. Vai, Esparta. Ai, eu estou viciada em uma cor aqui. e não estou conseguindo. Boa. Boa. Não, boa nada. Me bloqueou. Vai lá, Esparta. Você lembra que cor é? Que eles não têm? A gente está na frente. Vermelho, eu acho. Bota no amarelo. Ah, ah. Era esse aqui. Você tem dois, sabe? Vai, Estrela. Vai. Vai, Kiki. Eu não peguei, não. Eu cheguei para o King. Não tem verde. É, era essa mesma cor aqui, licentinho. Nossa, ela está com... Faz voltar. Boa. Não é na tela, viu? Essa é a carta do meio. Isso. Oh, não. Não. Esparta, faz voltar. Eu estou sem agora. Essa é a carta que eles não têm. Tem que colocar. Tenta no canto oficial. Tenta no oficial. Ih, ela não colocou um no canto. Ah, ah. Não. Não, mas eu tinha uma carta. Não acredito. Mas tem que clicar aqui no canto. Ah, tá. Eu vou falar aqui. Ai, Kiki, você não me avisou. Ah, eu tinha aqui. É, Kiki. Eu tinha que clicar no oficial aí no canto. Eu ia clicar, ela ia ser para mim. Só clicar. É você. É só vez. Ou dois. Aí, mudei. Vamos ver se ele tem amarelo. Foca naquela cor. Como é que é amarelo? Vira, foca e foca naquela cor. Se clicar na carta... Não. Vermelho. Não, tem que clicar. Aqui. Ah, sim. Clica no vermelho. Ai, não estou indo. Ai, não estou indo. Eu estava falando. É, foi. Não, não, não. Eu não estou falando de felicidade. Oh, my gosh. Tá, mudei de cor. Oh, meu. E o que ela usou? Não, eles não têm verde. A roça. Eles não têm verde. Amarelo. Eu acho que é amarelo. Eu acho que é amarelo. Ela não tem amarelo. Até amarelo. Ai, não. Você voltou para o azul. Tá, tudo bem. De boa. Clica no oficial no canto. Ela está sem carta. Aê. Consegui mudar para a cor que eles não têm. Ai, ela tem sim. Ai, eu tenho. Não, eu não. Não, eles têm agora. Esparta. Muda de cor, então. Muda para o que você mais tem. O rei aqui não tem como mudar. Droga. Vai amanhã, senhoras. Deixa eu ver que eu sei isso. Ai, não está indo. Vai. Amarelo. Oficial. Ai, droga. Não. Ele está quase batendo. Esse que tem azul é extra. Vou bater. Não sei. Ela mudou para vermelho. O peixe peão. Vamos jogar. Oh, não. Ai, ai. Eu vi. Não, Esparta. Na próxima a gente vence. Na próxima a gente vence. Então, bora lá de novo. Beleza, agora a gente está aqui com PC, PC, celular, celular. Então, eu estou aqui com King Jotok King e a minha mãe está jogando no celular. E aí, está Esparta. Também é celular. Estou dois celulares. Amarelo. O engraçado do jogo é que aqui, é... Eles... Eles... É... Eles... Como a gente fala? Aqui não é uno, é oficial. É... É... É o três que está ali? Isso. Ah, King. Não, Esparta. E por último, ele é melhor aqui. Ai, droga. Vai, King. A gente vai bater logo, logo. Ai, não. Preciso comprar. Joga não. Ai, droga. Põe a azul. Ae, boa. Ai, ele tem azul. Vai ter mais sete cartas, hein? Tudo que vai, volta. Pê, 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 pê. Tchau. Um quer dizer, oi, oi, dois cartas a mais. Ela precisa comprar e o que... Ok. O Henrique já trocou para uma carta, viu? Mas não tem amarelo. Não, não sabe. A gente vai comprar. A gente vai comprar. Não era para mim na tela, viu, mãe? Eu não estou olhando. Não, a gente... Oito amarelo. Oito amarelo. Isso. Ai, bloqueou. Pior que você não tem também, né? Não. Não tem a azul, mãe. Ah, tá. Mas eu tenho. Ok, gente. Nossa, é muito legal que eles fazem uma animação. Deveria ter jogado primeiro. Ai, ó, sete. Ah, já o peixe não muda. Não, não tem, né? Não, não tem o azul. Ah, sim. Não, mas tá bom. Ele não tem o azul. E a estrela tem o azul. Não saberemos. Mais... É você, né? É o espartano. Ah, não tem vermelho. Oficial, oficial. Oficial. Oficial? E eu... Ué, não apareceu para a gente falar. Comprei mais duas, mas é... E agora? O que acontece? Espera aí. Ah, tá. Aê, bateu, bateu. Não. Vem, fica na caixa. Aê, ganhou. Não, King. Desvirado, hein? Eles se colocaram em outra... Como a gente fala? Outra cor. Outra cor. E aí... Ou não tinha, quando o King tinha, não tinha. Quando ele tinha, não tinha. Falei, King. Quem por último é melhor? A estrela não queria jogar comigo, porque eu não ia saber. Eu já ganhei duas vezes. Você pode ver as minhas cartas. Ué? Não, não tá indo. O que sou eu? Não. Nossa, mais quatro. Tá assim, ó. Travou a minha tela. Eita. Ih, seu. Ah, acho que entrou. Ah, entrou. Vai, vai, vai. Foi. Mais seis, vai. Nossa, que azar. E já veio a carta boa. É. Veio mais dois das cartas do baralho lá. Eu coloquei mais dois e a... Cristal ficou mais dois, nossa. Começou mal, hein, Spartan. É. Mas vamos virar. Mamãe, mamãe. Vai, sua vez. Ai, Jesus, ajude-me. Pare de irando pra minha tela aqui. Vai, mãe. Nove. Isso. Deixe esse especial aí pro final, tá? Quê? Tá, clica seis. Arrr. A risada maléfica dele. Vai ficar sem julgar, Estela. Sete. Qual o sete? Não falou oficial. Ah, não. Estrela. Ah, Estrela. Eu esqueci. É, não. Que raiva. Boa, Kim. Aí, você já se empolgou e esqueceu. Eu esqueci. Mãe. Não tinha uma carta amante. Nossa, tinha esquecido. Mais oito. Nossa. Vamos, mãe. Pior que não me olhou nenhuma carta boa, Kim. Ah, não falou oficial. Só em terceiro, cara. Que droga. Não acredita, Estrela. Tá, mas de fato. Agora oficial. E agora? E... E... E fica... O que é isso, por favor? Ué, não foi? Vai, vai. Tá bom. Foi. 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 Tá, foi. É... Ih, Kim, então. Compram, então. Ah, não. Droga. Sem chance. É o verde. Ah, já era. GG. Tá bom, mãe. Ah, minha primeira vitória. Então é isso. Agora vamos, eu e a Esparta. Sua vez. Amarelo. Tá travado o meu celular. Travou. Ah, mãe, quase. De novo. Ai, foi. 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 Daí, daí, daí. Agora fez o fim. Não. Ah, é o seu. Eu uso a carta? Vou comprar. Não, vou comprar. Não, agora é a sua vez. Só fez, vai. Não, engraçado. De todas as cartas, ele vai colocar logo um. Tá olhando a minha tela, hein? Tô, não. Ah, tá. Talvez. É a minha vez? É. Eu tenho mais oito. Eu tenho mais oito. Ah, não. Eu tenho mais oito. Ah, não. Não, não. Ah, que triste. É, você, mãe. Ok, vou mandar. Ah, eu tinha te colar? Não, não. Não, não. Não, não. Você tem azul, sim? Não, eu vou manter o azul. Ah, tá. Tchau. Bloquearam. Aí, põe mais dois. Ixi. Não foi. Cheguei a ser mais dois. Vamos, vai, vamos, vamos. Vamos abrir esse jogo. Bora lá. Só tem que me saber como um falo oficial. É com o que eu vou ser. Na última vez eu vi ser. Qual é a item? Dá dica pra esse ver, ó. É, eu só tô clicando aqui no cantinho, oficial. Eu queria clicar no canto, senhor. Não é clicar no teclado. Mas eu acho que tem como também. Mas vou, vou ver. Oficial, Estrela. Ah, é, ó. Faz sentido, ó. De oficial. Uh. Ou não. É você, mãe. Já era. Droga. Batendo. O que é isso? GG. Uh. O celular é lento. Não, olha na minha tela. É, sempre a vez dela. Ou não. É. Isso aí. Aí, quando faltar um segundo, vai. Nossa, eu tenho de comprar mais dois. Eu morro de comprar mais cinco mil. Eu vou levantar, pra me ajeitar e acabei olhando, mas eu não vi nada. É você. Três segundos, dois, um. Foi. Agora escolhe. Agora a gente tá solo, gente. Ok, me dá erro. Ai, ai. Mais dois. Desculpa aí, Cristão. Eu tenho de jogar essa crepe, Kim. Você tem. Ih, Kim. Ai, me peguei lá. Que azar, hein, Kim. Mas você não vai se safar dessa, Sparta. Ah, eles estão acabando comigo. Tem só carta, Kim. Tem só carta, Kim. Pior que agora eu vou ter que comprar. Ó, isso lá não tem azul. Mas você tem carta, né? A gente sobe. Ai, vou ter que jogar. Brincadeira, isso é uma brincadeira. Ai, ele não tem anorelo. Foca anorelo. Vai, vai, trapa de novo. Vai. Ah, não acredito. É você de novo. Ah, tá. Ah, tá. Onde é que eu tô me rodando? Ai, Estrela. Ela vai bater. Ai, Kim, que me bloqueou. Isso? Não. Ai, Deus. Não. Não. Não esquece. Ai, eu esquece. Eu vou zerar essas dez aqui. É minha vez. É, é. Fica no oficial, hein? Ah, sim, tem. É, não apareceu oficial, estranhei. É porque eu não tinha. Vai. E foi? Não, mas eu comprei a carta. Eu não quero ir. Ai, vai. Não acredito. Não foi. Ai, meu Deus. Gente, a minha mãe tá jogando com meu celular. E meu celular, sei lá, precisa de motorização aí. Tá meio travadinho. Ai, é. Ai, a mãe, meu pau, que tia. Ai, a mãe foi lá e a gente tá jogando com ele. Agora eu não esqueci. Ai, tá descebrando. De lado, né? Ai, esse já tá muito sabotando. O celular aqui. Nossa. E aí, gente. Ah, eu não tenho quase o achando que ia ser melhor. Graba. Ai, meu. Que é como que fala o meu checkmate quando ele colocou no azul. Esse é o exercício em gostar desse vídeo. Tchau. Se vocês gostaram de deixar o seu like. O parte do vídeo com o seu leuinho. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Um beijo. Tchau, tchau.